olá mais um vídeo dica de tailandês terça-feira dias da semana vamos ver agora terça-feira a 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 Aí temos Terça-feira Ok Muito obrigado Diga-se Tchau, tchau Terça-feira em Taiwan Diga-se Tchau Tchau